O vídeo foi gravado por uma menina de 8 anos. As imagens mostram um homem descontrolado, um ataque de fúria, gritando, falando palavrões e quebrando móveis e objetos. Casada há 26 anos com um policial militar, a mulher que não quer ser identificada, contou que depois da aposentadoria do marido, a violência vivida dentro de casa, com agressões e ameaças, ficou muito pior. Depois de mais uma briga presenciada pelos dois filhos mais novos, a mulher registrou boletim de ocorrência e o acusado está preso. A mulher decidiu então romper o silêncio para dar um basta ao sofrimento e humilhação. Ele começava a beber desde as 6 horas da manhã, ele já tinha se tornado um dependente do álcool, e aí ele chegava com empurrões, me xingando. Ele me encurralou num cômodo da casa, colocou a arma na minha cabeça, e disse que ia me matar e iria se matar também. Depois que a reportagem foi exibida, a família do acusado se propôs a contar a versão para os fatos mostrados. Com documentos e fotos em mãos, os irmãos, acompanhados do advogado, contaram que o policial militar sempre foi bom profissional e pai de família, até a dependência do álcool há 4 anos. Se ele representasse uma ameaça para a família, ele não vivia, ele como PM, não servia 26 anos na PM, se aposentava com boa conduta. Um pai, que é tão ruim assim, mandaria a família para a praia, entre janeiro e fevereiro, pagando tudo para a família. Sobre a versão da vítima de que teria sido ameaçada com uma arma pelo acusado, Cecília diz que teria acompanhado o irmão até a casa dele, e contou uma versão diferente. O que ela falou, que foi a irmã dele que foi lá para pegar a roupa dele, que ele se afastou, foi eu. O que ela falou que estava entre a mira de um revólver na parede, é tudo mentira, que não aconteceu isso. A injustiça que ela fez por ele, que ele era um ótimo marido, toda a vida foi dedicada à família. Para a família, os problemas do casal começaram em 2011, quando o policial e a esposa decidiram pela separação. Ele começou então a pagar pensão para ela, mas continuaram a viver na mesma casa. Eles reconhecem o irmão nas imagens e classificam as atitudes como extremo descontrole. Eu não sou a favor da violência doméstica, certo? Eu não sou a favor do que ele fez no vídeo, certo? Ele estava tomado pela bebida, vamos dizer assim, e nós estamos procurando um tratamento para ele. A família está procurando um tratamento assim que ele sair do detimento, que ele foi detido, a família vai dar todo apoio para ele. Mas para o advogado, o vídeo mostrado na reportagem não poderia ter sido usado para justificar a prisão do acusado no último domingo de carnaval. O vídeo não tem nada a ver com a situação dele jurídica, não tem nada a ver. Ele foi preso em flagrante diante da situação do delito, tive ficado no artigo 147, que é o delito de ameaça. Mas o vídeo foi feito, elaborado duas semanas antes do ocorrido, que foi o flagrante dele. Como o pedido de liberdade provisória do acusado foi negado, o advogado ingressou com habeas corpus e também vai pedir a revogação da prisão preventiva. O advogado explica que não houve violência, nem no último domingo, quando o acusado foi detido, e nem há 15 dias, quando o vídeo foi gravado. O defensor garante que a lei classifica tal comportamento como ameaça. No entanto, o acusado continua preso no presídio militar. Estabelece que ninguém deve ficar preso a partir do momento que pode ser concedida liberdade provisória, que é o caso vertente. Supostamente só houve um delito de ameaça.